Polícia Militar apreende carga de eletrônicos avaliada em mais de 2 milhões de reais em Aragoiânia. Entre os equipamentos estão centenas de celulares e tablets. O Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar localizou celulares e outros aparelhos eletrônicos. Primeiro, o bloqueio policial encontrou mercadorias em dois carros, mas a partir do trabalho de investigação, os policiais chegaram até uma chácara em Aragoiânia, local que funcionava como depósito da carga vinda do Paraguai. Ao todo, foram apreendidos os cerca de 1.800 aparelhos avaliados, segundo a polícia, em aproximadamente 2 milhões de reais. O material é fruto de descaminho, ou seja, podem ser comercializados no Brasil, mas entraram no país sem o pagamento dos impostos. Na operação, três pessoas acabaram sendo presas e levadas para a sede da Polícia Federal, em Goiânia.